Brilhou o verde e o vermelho, Santa Maria é o vermelho, Porto Rio tem um bar que me balança mais bem. Brilhou o verde e o vermelho, Santa Maria é o vermelho, Porto Rio tem um bar que me balança mais bem. Nação na rua atravessou, nação na rua se plantou em terras divinas, sem anos de vida. Nação na rua atravessou, nação na rua exaltou o povo domina, Brilhou o verde e o vermelho. Brilhou o verde e o vermelho, com todo o seu novo novo novo. Brilhou o verde e o vermelho, Brilhou o verde e o vermelho, Brilhou o verde e o vermelho. Brilhou o verde e o vermelho. Que correm o corso ou o tesouro, Que a grama de paz carrega na mão. É tanta vida, não briga, O sabor é a dação. E no verde é o vermelho Santa Maria é o vermelho Outro vídeo tem um barco E balanço vai ser No verde é o vermelho Santa Maria é o vermelho Outro vídeo tem um barco E balanço vai ser Praça na cor da pessoa Santa Maria é o vermelho Santa Maria é o vermelho Outro vídeo tem um barco Já vê o poder da minha nação Vitória no corso, o ódio, o sol Que a dama de palo carrega na mão É dança brilha, já vira Conta boa, é dança Meu velho, velho Santa Maria é o velho Santa Maria é o velho Todo isso é o parque Que a lãs vai ver Que o jovem do velho Santa Maria é o velho Todo isso é o parque Que balanço a lãs vai ver Todo isso é o parque Que balanço a lãs vai ver Todo isso é o parque Que balanço a lãs vai ver Vem, vaga, salve, 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 nação Porto Rico Essa é a nossa homenagem A essa nação querida Salve, salve, Porto Rico Seus treinantes de vida Acheve Valeu Aplausos 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 Obrigado.